Esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título desta mensagem é O que você não sabe? Ela foi dada em Boulder, Colorado, Estados Unidos, em 9 de janeiro de 2016. Esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações meus queridos, eu sou Kryon, do Serviço Magnético. Nos últimos anos, nos últimos meses, nós temos dito a vocês sobre a mudança, a transformação. Nós demos conceitos que são novos e não estiveram aqui antes. Informação esotérica. Nós falamos a vocês sobre aquilo que nós chamamos de Acáxico. Nós dissemos que aquilo que vocês aprendem nesta vida será carregado para a próxima vida e você despertará com a sabedoria e o conhecimento dela. Nós dissemos isto, de que o ciclo da vida, ele mesmo está mudando, transformando, que você despertará de forma diferente da outra vez do que você despertou nesta. Nós dissemos que a Terra está em um diferente lugar no espaço, que as energias que a Terra experimentará melhorarão a heliosfera e que o Sol mudará a sua energia que, em torno, mudará aquilo que é o magnetismo do planeta e despertará na sopa de magnetismo que tempera a sua consciência em uma permissão para novas coisas. Mudança. Mas, ao longo de tudo isto, há confusão. Esta manhã, nós dissemos as palavras, vocês não sabem o que não sabem. Um tolo não sabe que ele é um tolo. Porque não tem havido experiência mais elevada do que aquilo que vocês tiveram. Quando vocês falam sobre ciclos, meus queridos, há uma suposição, até mesmo na ciência, de que os ciclos pelos quais vocês passam serão os mesmos. E esteja você aplicando estas coisas ao clima, à economia, ou o que quer que seja, você tem aquela ideia de que o ciclo será o mesmo. Na física, é assim. Qualquer coisa em um ciclo se repete no ciclo. Quando vocês olham para aquilo que é o som, quando vocês olham para o que é a vibração no ar, quando vocês lidam com ciclos de coisas, vocês veem o mesmo ciclo repetido, repetido, repetido. Mas, meus queridos, o que faz disso diferente é que os ciclos que vocês estão estudando, os ciclos que vocês estão reivindicando e sobre os quais os antigos falaram, é de que a energia na qual vocês estão em 2016 não há uma garantia de ser um ciclo repetido de forma alguma. Ah, é um ciclo. Mas vocês têm escolhas que nunca tiveram antes, escolhas que nunca estiveram antes. uma consciência de vibração mais elevada está disponível na caixa de ferramentas daqueles que estão despertando para a sabedoria. uma sabedoria que não esteve aqui antes. Uma sabedoria que não apenas está no Trabalhador da Luz, uma sabedoria que está nos homens e mulheres comuns. Uma sabedoria que literalmente já está acontecendo no planeta. Uma sabedoria que está se preparando para 2016. Agora, vamos rever o que nós dissemos sobre 2016. Nisto, a segunda canalização deste ano, nós faremos uma revisão por um momento. nós dissemos esta manhã que numerologicamente vocês estão olhando para um ano catalisador. Mas naquilo que é cíclico, aquilo que as estrelas giram a vocês quando vocês olharem para elas, aquilo que vocês estudam no planeta que são os ciclos, 2016 é mais, muito mais. é a energia do nove. É um ano de completude. Um ano de conclusão de muitos ciclos juntos. O professor Greg trouxe isso para vocês, mostrou a vocês a informação científica e literalmente abriu a porta para que eu dissesse estas coisas que estou dizendo agora. o ciclo pode ser diferente. E é sobre isso que eu quero falar agora, apenas por um momento ou dois. Quando você não sabe o que você não sabe, se você nunca o fez antes, pode parecer ser uma coisa, mas é outra. se tudo que você tem sabido no final de certos ciclos e no início de outros é confusão ou medo ou escuridão, haverá aqueles que dirão, bem, aqui vem novamente a escuridão e então haverá aqueles que sentem e percebem que está diferente. Ah, é o ciclo. Ah, há aquilo que ocorreu antes, mas não precisa ocorrer novamente. Há alguns anos, eu pedi ao meu parceiro para trazer aquilo que é a informação sobre as novas crianças. Há mais de dez anos, foi notado o fato de que as crianças estão diferentes. A consciência está diferente. Mães que são mais velhas nesta sala ou próximas serem sêniores nesta sala, seus netos e seus bisnetos são diferentes do que eram seus filhos. Há mais sabedoria. Há mais sabedoria há uma diferença em sua postura. Eles pensam de forma diferente. Já começou, meus queridos. Quando vocês olham para dispensações de energia, elas não acontecem em uma hora. Elas não acontecem em um ano. Elas levam gerações. e, meus queridos, se os potenciais da mudança estão lá, eles começaram e já começaram. Então, quando eu digo a vocês que 2016 será diferente, eu digo que tem havido uma corrida em direção a 2016 por muitos anos, por muitos anos, que há aqueles na vida normal que não estão sentados em salas como estas, acreditando em coisas esotéricas, que têm o equipamento para compreender que esta época é diferente. E se eu dissesse a você que há aqueles que estão nascendo neste momento agora e que precisavam nascer exatamente neste tempo para que pudessem ter a diferença? E se eu dissesse que há aqueles que vocês amaram e perderam e que precisavam ter partido para que pudessem voltar agora? E eu acabei de dar a vocês alguns motivos, até mesmo para o cérebro de meu parceiro, para que ele compreenda que algumas coisas são mais importantes do que a tristeza dele. Que às vezes os gigantes do pensamento da sabedoria precisam partir mais cedo para retornar e facilitar aquilo que acontecerá. É algo confuso se você não tiver experienciado isto. E como você vai saber? Como você saberá? quando isto nunca aconteceu antes? Quando vocês chegam até a beira e você não sabe o que vem a seguir? Você simplesmente assume, não é? Eu quero contar uma pequena história sobre Skipper. Essa é uma metáfora. E no entanto, há realidade. basicamente Skipper vivia em um mundo totalmente diferente do que aquele no qual vocês vivem. Muito diferente. A realidade de Skipper não era a sua realidade. Era um mundo diferente, uma diferente cultura, um tipo diferente, uma forma diferente. E naquela sociedade, neste mundo no qual Skipper vivia, o corpo biológico que Skipper tinha era diferente do seu. Um dos atributos que Skipper e sua turma tinham em seu mundo é que eles sabiam quando eles morreriam. Imaginem saber apenas dias antes de acontecer que você está indo embora. Imaginem saber tanto, de forma tão clara, que vocês poderiam se despedir, que vocês poderiam se preparar para o fim. E então, acontecia. Skipper deixou sua vida e foi uma vida boa. E então, ele recebeu o sinal de que estava em seu corpo biológico, de que já era tempo de ir embora. Skipper fez o que ele sabia e que todos os outros sabiam o que eles intuitivamente sabiam que deveriam fazer. ele parou de comer. Isto era parte do gatilho do desligamento de sua biologia. E tudo que Skipper sabia que era o fim. Não havia nenhum sofrimento. Era normal para aquilo acontecer, mas era o fim. Skipper agora, Skipper, na verdade, não compreendia o que estava acontecendo. Ele sabia que estava partindo. No mundo dele, na espécie dele, pode parecer estranho, mas lembrem-se, culturas são diferentes. Skipper fez o seu próprio caixão e era belo e toda a sua espécie fazia isto. Mas não era de madeira. O colchão dele era macio, era feito de tecido, de fibras e ele o construiu cuidadosamente, sabendo que eventualmente ele entraria no seu interior e expiraria. O fim da vida, como ele a conhecia. Agora, isso é o que Skipper sabia. É tudo o que ele sabia. E ele estava bem com isto. Porque Skipper não sabia o que ele não sabia. ele entrou no caixão, fechou ao redor dele mesmo e então morreu. Ou será que morreu? Venha comigo para o caixão dele por um momento, pois não demorou muito. O caixão começou a mover. e então explodiu em cores. E Skipper renasceu como uma borboleta. Ele não sabia daquilo. Sabia? Será que é a vida após a morte ou é a vida após a vida? É um paradigma que estava escondido com um propósito? ou o que ele sabia? Ou será que ele tinha mesmo passado por aquilo? Skipper era Skipper. Mas ele era diferente porque agora ele era belo e podia voar. e assim são vocês. Uma mudança que é tão grandiosa que vocês não a conhecem e nunca aconteceu antes. Não como a humanidade. Não desta forma. E não há nenhuma garantia. Nós dissemos isso várias vezes. Nenhuma garantia. Este planeta tem livre arbítrio para ir da forma como for. Mas os potenciais foram colocados no lugar por vocês. De tal maneira que nós podemos prever que isso é tudo o que acontecerá. Isto é literalmente o início de uma sociedade que vocês nunca viram em qualquer ciclo jamais. E acontecerá lentamente e de forma dolorosa. Porque vocês não sabem o que vem a seguir. Sabem? Eu quero que vocês estejam em paz com o que está acontecendo não importa o que vocês vejam. Há algumas esquisitices com relação a baixa energia e energia mais alta. A energia mais baixa não pode ver além de si mesma. Se uma energia mais baixa uma cultura uma sociedade ou ser humano é exposto a uma cultura de energia mais elevada ela não pode vê-la. Ela não compreende. Nós até mesmo dissemos que a escuridão é desfuncional devido a isto. Nós demos a vocês os exemplos de algumas das coisas que estão acontecendo neste planeta que são amedrontadoras para vocês. Que a escuridão parece ter surgido de repente e nós dissemos sobre isso. Isso foi previsto. Meus queridos se é previsto vocês podem se preparar para isto. Vocês ouviram isso em algum lugar? Vocês podem compreendê-lo vocês podem se preparar e vocês não precisam temer isto. Eu quero mostrar a vocês mais uma vez a partir de um ponto de vista humano que são eventos atuais quão disfuncional é a baixa energia quão ilógico a baixa energia é. E para fazer isto eu darei a você um pedaço de informação e de canalização que eu dei a vocês antes mas agora é pertinente aos eventos atuais. Há alguns anos eu disse a vocês algo a respeito da Coreia do Norte que quando o pai morreu o filho herdaria tudo incluindo a postura o exército e o egoísmo que ele tinha aprendido de seu pai. O pai dele era um egoísta ao quadrado seguido por câmeras para que tudo que ele dissesse e tudo que fizesse fosse documentado para alguma história desconhecida para o seu povo. Ele ficava orgulhoso e dizia coisas que não significavam nada e então se aposentava pensando que era profético ele era disfuncional ele era como algum deus de sua própria criação e o filho dele estava lá para ver todas essas coisas. Nós dissemos isto observe seu filho pois ele tem dentro dele o poder o poder de fazer algo marcante ou não. E que a energia então prevaleceria de uma forma ou de outra. Um filho a propósito que já tinha visto o mundo ocidental e até mesmo tinha sido educado no ocidente. O filho sabia melhor. ele seguiria ele seguiria os passos de seu pai ele continuaria a tendência ele então seria o egoísta que seu pai era ou ele poderia ser um egoísta que fez algo diferente com seu ego mas algo que faria uma grande diferença no planeta. houve uma juntura de 60 dias desde a morte de seu pai onde ele poderia ter tomado algumas decisões e ele tomou e alguns dias vocês viram os resultados dela. Vocês o veem como um egoísta como alguém que queria ser adorado como alguém que queria ter toda a palavra gravada e passado para a história para ser a pessoa mais importante na terra. Ele herdou isto ele era aquilo e ele tinha uma escolha agora ouçam ele pode ter sido um egoísta ele pode ter sido disfuncional psicologicamente mas ainda assim havia a lógica do que ele poderia fazer a seguir ele poderia fazer qualquer coisa que quisesse como o herdeiro de um poder supremo e absoluto em seu país ele poderia fazer qualquer coisa que quisesse e o que o egoísta faria o que ele poderia fazer que seria mais grandioso do que até mesmo seu pai e isso nem mesmo ocorreu a ele aí mesmo através da facilitação das nações unidas ele poderia ter puxado isso ele não precisava se juntar ao ocidente não precisava capturar nada ele poderia dizer para ele mesmo nós mudaremos esse planeta nós criaremos uma ponte entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul nós vamos unir a família poderíamos dispensar o arsenal nuclear poderíamos construir abundância para nosso povo poderia desarmar todo o medo de nosso país e eu instantaneamente eu seria o pacifista mais importante do planeta eles me aplaudirão nas nações unidas minha foto estará em cada jornal em cada revista eu receberei um prêmio Nobel mas ele não fez isto porque ele é disfuncional a baixa energia não pode ver coisas que são mais elevadas do que elas mesmas percebem isto e portanto ele aumentou o medo e ele desceu por um caminho meus queridos que será sua própria destruição e poderá acontecer mais rápido do que vocês imaginam como o paria da velha energia juntamente com outros que fizeram as mesmas coisas os ditadores que escravizam seu povo para que possa ter mais armas e meus queridos a terra não concordará mais com isto porque o planeta já decidiu para onde está indo há momentos difíceis com isso há sim haverá outra guerra talvez mas será rápida decisiva e diferente do que você pensa porque este planeta está indo em direção a algo que ele pode sentir você não pode sentir isto haverá aqueles que ouvirão isto até mesmo nesta sala e que dirão eu não compreendo vocês observaram o noticiário vocês perceberam que nós temos dois países muçulmanos que acabaram de se separar vocês se deram conta do impacto disto onde está a meca e todos aqueles que desejam adorar no momento certo podem ir até lá ou não o que isso causará pense sobre isto os lados estão sendo assumidos e nós dissemos que seria assim nós dissemos que não poderia haver mais sentar em cima do muro e vocês estão começando a ver isto agora as coisas estão indo adiante vocês não podem ficar por aí sem fazer nada vocês precisam assumir o seu lado e aqueles que não fazem uma escolha serão vistos como fracos e os lados que vocês vão assumir então serão ou de uma consciência elevada com relação ao que está acontecendo neste planeta ou será a mesma velha coisa de sempre que é a energia da escuridão como sempre foi o ciclo não se repetirá da forma como sempre se repetiu esta é a mensagem isto é planetário e que tal o nível pessoal nós vamos observar isso olhar para isto amanhã qual é o ciclo o que ele significa para você o que 2016 trará para você que é diferente do que você pensava nós dissemos esta manhã o que é que você pensa que é permanente em você simplesmente porque todos os ciclos de vida disseram teria sim o que é que você pode ter em seu corpo acontecendo fisicamente em termos de saúde que você acredita que tem um ciclo associado e você comprou esta ideia até um ponto onde você tem tanto medo disso que ele acontecerá ou não eu quero que você converse com o skipper eu quero que você veja a sua beleza conforme ele voa ao redor de sua cabeça cantando sua canção de sua própria forma você dirá eu não sabia eu não sabia eu não sabia eu me deitei para morrer eu construí meu próprio caixão e agora eu sou belo porque eu não sabia isto é o que nós prevemos pense sobre estas coisas com beleza até mesmo incerteza mas compreenda que as coisas nem sempre são como elas parecem por hoje e assim é esta é uma mensagem em áudio de Kryon por Lee Carroll com tradução para português por Gustavo Morin esta mini canalização foi dada em Boulder, Colorado Estados Unidos em 10 de janeiro de 2016 esta e outras mensagens de Kryon você encontra no site www.kryonportuguese.com Saudações meus queridos eu sou Kryon do serviço magnético você realmente sabe o que está acontecendo aqui querido humano a fonte criativa de onde você veio ama tanto você a única barreira a única barreira para a comunicação completa de nós é o livre-arbítrio você deve estar livre para não aceitar nós não podemos mover bandeiras fazer coisas para provar isto você precisa olhar e ao olhar não é uma chave um botão que você pressiona não é nenhuma dessas coisas é um ponto é um ponto muito pequeno dentro da sua psique dentro do seu intelecto dentro daquele lugar em sua pineal em sua inata que diz eu me pergunto se é real eu me pergunto essa experiência começa a girar uma bola de neve que pode ser parada em qualquer momento por você mas até que você diga eu me pergunto nada acontece isso é porque devido a honra que nós temos pela humanidade exige o livre-arbítrio todo este cenário da terra e da forma como ela ocorre chame a isso de simulação é um plano é um plano que é tão magnífico que eu posso dizer a você que já foi feito antes em outros planetas há um protocolo nós já vimos isto antes mas a consciência e a confluência de consciências precisa concordar para poder mudar o planeta da forma como nós o vemos mudando e os ciclos de tempo e o lugar na qual a terra está no espaço sobre o qual falamos antes todos se combinam de forma que o tempo é agora é o motivo pelo qual eu estou aqui talvez seja o motivo para você estar na cadeira agora à minha frente ou ouvindo esta mensagem você está se perguntando o que está acontecendo há algo há algo talvez que não foi me dito você está dizendo e a resposta não nós temos dito isso por 26 anos e antes daquilo havia aqueles dizendo a vocês os antigos disseram e o que eu quero dar a você nessa curta mensagem será continuado esta noite a beleza do crescimento e o que acontece com a humanidade vocês fazem suposições e tantos humanos aqueles que estão ouvindo fazem uma suposição de que vocês sabem como as coisas funcionam e vocês olham para o ciclo da história e vocês dizem que acontecerá novamente como daquela vez nós já dissemos isto ontem mas agora vamos aumentar melhorar isto a humanidade tem tido uma consciência pelo tempo que vocês têm estado vivos seus pais os pais dos seus pais voltando até o início e se você quer ver uma prova disso tudo o que você precisa fazer é olhar para a história da humanidade e as guerras algo que não faz nenhum sentido no entanto onde ninguém vence é repetido várias vezes e portanto o que você precisa dizer é que quando se trata de sabedoria no planeta vocês não são muito sábios porque vocês continuam repetindo coisas que simplesmente não funcionam porque você então esperaria uma mudança em sua defesa se você está ouvindo isto agora e você é alguém que não acredita nessas coisas e alguém disse a você para ouvir a lógica diz para de ouvir porque não melhorará e nunca melhorou isso é a natureza humana e o que nós estamos dizendo a você hoje é que se você der a possibilidade e o potencial de uma mudança da natureza humana baseado em tudo que estamos dizendo a você e será visto na história nas suas crianças poderá ver muito bem um motivo para dar uma olhada pais ouçam vocês tem filhos que quando tem oito anos de idade vocês a tratam de certa forma ela está naquela idade interessante onde estão vendo adolescência se aproximar não chegaram lá ainda e sua vida requer que vocês estejam com eles para poder orientá-los para discipliná-los de tal forma que talvez eles não compreenderiam aos oito anos eles precisam se reportar a vocês eles precisam estar com vocês precisam ir para casa depois da escola eles precisam saber onde estão isso é um uma criança de oito anos e este é o sistema que vocês têm um sistema de amor para os seus filhos e é um sistema de amor não é? ah vocês o amam tanto você quer se assegurar de que eles estão protegidos porque oito anos é uma idade onde eles não sabem muito realmente não eles não têm nenhuma sabedoria ainda você é a sabedoria dele ou dela eles não compreendem vire a página onze anos depois eles têm dezenove e poder até mesmo estar pronto para ir embora talvez já tenha acontecido como você o trata ou a trata agora jovens adultos com livre-arbítrio eles precisam voltar para casa na verdade na verdade não você ainda o ama? o ama? ah mais do que jamais eles cresceram tem personalidade são belos são jovens homens e mulheres e você celebra sua vida mas você não os trata como se tivesse oito anos agora quando a consciência permanece com oito anos com oito anos de idade por milhares de anos nós tratávamos vocês como tendo oito anos e agora vocês estão crescendo e meus queridos é por isto que a energia interativa entre Deus e a humanidade está começando a elevar mudar se transformar e isto requer que vocês relaxem com a forma como nós falhamos com você e o que fazemos e como funciona e pessoas religiosas e sistemas e igrejas por toda a terra eles argumentarão com isso e dirão Deus é o mesmo hoje ontem para sempre não há nenhum motivo para pensar que Deus tratará você diferente hoje e mais há um motivo sim porque você cresceu o fator da sabedoria está começando a mudar se transformar as velhas almas estão carregando isso juntamente com as crianças em primeiro lugar vocês estão começando a ver isso no planeta e a energia que nós temos e a forma como nós discutimos as coisas como trabalhamos com vocês o que acontecerá a seguir começa a mudar e se transformar esta noite nós abordaremos algumas dessas questões mas você precisa vê-lo para dizer por que para que compreenda o amor não apenas não mudou o amor aumentou devido aos potenciais de para onde vocês estão indo é por isso que vocês se sentem diferente curador é por isso que não é da mesma forma como era cinco anos atrás leitor de energias é por isso que não é a mesma coisa aqueles de vocês que tem sido trabalhadores da luz por toda a sua vida e aqui vem essa energia vocês não sabem o que pensar ela é ruim ela é boa vocês perderam algo vocês ganharam algo porque vocês nunca experimentaram isto antes portanto eu encerrarei com isto aquele que tem 19 anos de idade é tratado de forma totalmente diferente ele recebe maior liberdade na época do natal os presentes serão um pouco diferentes não é? eu quero que você veja isso e compreenda os presentes parecem diferentes e talvez vocês não tenham visto ainda talvez vocês nem mesmo saibam o que eles são o que eles fazem mas acreditem eles são grandiosos eles são grandes porque nós amamos vocês e esta é a verdade e assim é e aí e aí e aí E aí